Manoel de Araújo, cabeça de lista da Renama, governador da Zambésia, falava durante uma passeada na cidade de Climane, com o objetivo de namorar o seu eleitorado, onde mostrou-se preocupado pelo fato dos seus membros e simpatizantes estarem a serem agredidos por injusta causa, quando pretende realizar as suas atividades de campanha eleitoral. Após a ser ameaçada, imagine, ontem eu pessoalmente fui trabalhar em DER, a pessoa que me recebeu quando eu saí foi violentamente espancada, está neste momento de baixa, tivemos que mandar a ambulância e ir buscá-lo, ele e a esposa. Qual foi o crime que aquele miúdo, que aquele jovem cometeu? Em Nessunjo, quando fui lá trabalhar, um jovem que me veio cumprimentar foi violentamente espancado. Em Pinda, foi a própria polícia que espancou a população que estava à minha espera. Então, nós não podemos ter uma polícia personalizada, nós queremos uma polícia profissional. Imagine que esta manhã, a própria polícia, vai tomar uma tudo personalizada. O Fralim passou nesta rua. Quando nós queremos passar, já não podemos passar. Afinal, onde é que está a verdadeira democracia? Por outro lado, de Araújo, disse perante esta situação de violência que se resista nos últimos dias, a RENAM garante estar a lutar com vista de devolver a dignidade dos moçambicanos. Será que foi por isso que Mangano morreu? Foi por isso que Samara Macello morreu? Foi por isso que os nossos compatriotas perderam a sua juventude para libertar a pátria? Então, eu acho que chegou o momento do povo moçambicanos em setar uma nova luta para trazer a dignidade, para trazer a soberania e trazer a verdadeira independência nacional que está perdida. A RENAM reservou o dia para uma passeada em várias artérias da cidade de Climani, empunhados de bandeiras gigantescos. A RENAM 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 R